O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias dessa semana. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. O curso técnico de petróleo e gás da UFPR ficou em primeiro lugar no Enem 2017, entre as escolas públicas do Paraná. A colocação foi motivo de orgulho entre professores e alunos. Além da primeira colocação, o curso ficou em segundo lugar geral como o melhor do Estado e do Sul do Brasil. E ficou no top 100 dos melhores ensinos médios do país. O técnico, que existe desde 2010, já formou seis turmas. Uma das características do curso é não fazer uma preparação especial nem para o Enem, nem para outros vestibulares, o que demonstra o ótimo desempenho dos estudantes. Por isso, o resultado foi uma surpresa e motivo de orgulho para quem fez parte disso. Foi gratificante saber que, mais uma vez, nós conseguimos conquistar uma posição boa no Estado, muito excelente no Estado e que nós conseguimos melhorar essa posição também no país, com a quinta colocação entre as escolas públicas no Brasil todo. É muito bom ver que o ensino público ainda tem uma esperança. E o ensino federal, não só aqui em Curitiba, mas no Brasil inteiro, ele continua sendo modelo. Hoje, infelizmente, em Curitiba a gente não tem mais o Cefete. E daí tem o nosso curso, que ele continua sendo modelo e é um curso muito bom, que exige bastante. O professor Adriano é coordenador do curso e afirma que esse resultado foi importante para quebrar um preconceito e estereótipo em torno do ensino público no Brasil. O ensino público pode ter uma qualidade igual ou superior ao ensino particular no país. Essa é a forma com que se trabalha nas universidades públicas, tanto que nos cursos de graduação as universidades públicas são as melhores do Brasil e a forma com que as universidades públicas têm trabalhado o seu ensino médio. O curso técnico funciona como um curso integrado, no qual, além das disciplinas regulares, os alunos direcionam o ensino para a área técnica. No caso do curso Petróleo e Gás, a ênfase é a extração e refino do petróleo. Por isso, o currículo tem bastante foco em matérias como física, química e biologia. Portanto, essa integração, onde o indivíduo vê toda a parte teórica, por exemplo, de física, e daí depois ele tem essa aplicação na parte teórica, na parte de fluidos, ele tem essa aplicação em equipamentos e máquinas, ele tem essa aplicação em diversas outras disciplinas no curso, e isso faz com que ajuda esse indivíduo a fixar o conteúdo. E mais do que fixar, a participação dele em iniciação científica, em projetos de extensão, faz com que ele consiga desenvolver o próprio conhecimento. Então, ele vai além daquele conhecimento fechado em sala de aula tradicional. A Yumi é ex-aluna do curso e foi uma das pessoas que fez a prova do Enem em 2017. Ela comenta que a parte prática do curso é muito importante para a fixação do conteúdo. A gente tem bastante essa parte prática de biologia, química, física, então vendo as coisas na prática realmente ajuda a visualizar bem melhor do que só lendo um livro ou decorando uma apostila. O Departamento de Matemática da UFPR promove entre julho e agosto atividades para estudantes do ensino médio e fundamental. O objetivo da programação é incentivar e aprofundar o conhecimento dos estudantes nessa matéria. Entre os dias 17 e 20 de julho, alunos do ensino médio podem participar do Brincando de Matemático. A atividade tem como tema Teoria dos Grafos, um importante ramo da matemática com muitas aplicações em várias áreas do conhecimento exato. Já nos dias 19 e 20 de julho, acontece o Matematiza com o tema Simetrias, para alunos do 8º e 9º ano. No dia 10 de agosto, tem o Um Dia na Matemática, voltado para o 3º ano do Ensino Médio. Os projetos são coordenados pelo PET e pelo PIBID. Todas as atividades acontecem no Centro Politécnico, precisam de inscrição prévia e são de graça. Mais informações em www.petmatematica.ufpr.br. Já ouviu falar da quitosana? Esse biopolímero encontrado em crustáceos é a base de estudos do Laboratório de Catálise e Produção de Biocombustíveis do setor Palotina da UFPR. Pela importância e desenvolvimento de pesquisas, o laboratório vem conquistando prêmios na área. O Laboratório de Catálise e Produção de Biocombustíveis de Palotina conquistou dois prêmios recentes no InovaCities, feira internacional que visa a inovação tecnológica e social. As pesquisas do laboratório trabalham com a quitosana, biopolímero extraído da carapaça de camarões e caranguejos. Então qual foi a ideia? Tentar aproveitar essas carapaças, esses resíduos que são descartados no meio ambiente, para a extração da quitina. A quitina, por sua vez, é um biopolímero, é assim que nós chamamos, um biopolímero natural. Ela pode ser processada, pode ser transformada, por meio de processos químicos, na quitosana. Na literatura se conhece muito sobre a questão do tratamento de efluentes. Também ela é usada na área de alimentos, pode ser usada como filmes protetivos. Na área farmacêutica, ela pode ser usada na liberação controlada de fármacos, como membranas também para a recuperação de pessoas que estão no tratamento de queimaduras. Enfim, ela é um material multifuncional. O laboratório desenvolve uma pesquisa sobre a célula de combustível, atuando na conversão de energia química em energia elétrica. Com isso, seria possível aproveitar essas substâncias na geração de fontes renováveis e alternativas. A pesquisa foi a segunda colocada em Nova Cities do ano passado. Então, nós buscamos aproveitar esses resíduos e converter eles em materiais de alto valor agregado. O que é a célula combustível? É um dispositivo que converte energia química, ou seja, o hidrogênio e o oxigênio, em energia elétrica. Nós substituímos, estamos testando e já desenvolvemos alguns trabalhos, substituindo a membrana comercial, que é o náfion, que é derivada do petróleo, por essa membrana à base de quitosana. Ao invés de usar um material que é importado, que só uma empresa no mundo tem a patente dela, que é a Dupont, uma empresa que fabrica o náfion, nós conseguimos e estamos estudando. Estamos quase lá, chegando a desenvolver uma membrana que substitua o náfion. Já esse ano, o laboratório recebeu o primeiro lugar com outro produto, a espuma de quitosana, que funciona como um filtro de contaminantes na água e pode ser uma solução para a limpeza de rios e lagos. Então, nessa espuma, ela tem características polar e apolar e, com isso, o material desenvolve uma porosidade pelo processamento, pela forma de processar a quitosana. E, no final, nós temos uma espuma que tem um potencial muito grande para a remoção de metais pesados, de efluentes também líquidos, por exemplo, bem como também utilizamos essa espuma em filtros que nós desenvolvemos e também fizemos pedido de patente desse filtro para a remoção de contaminantes da própria atividade de aquicultura. Os dois prêmios foram na categoria sustentabilidade ambiental. Os resíduos na carcinicultura, que antes eram descartados, agora são reutilizados, substituindo materiais que poluem o ambiente. Você trabalha com resíduo que estava sendo descartado e que é descartado no Brasil inteiro e no mundo inteiro em lixões, certo? Em aterros sanitários. Obtemos uma quitosana muitas vezes até melhor do que as quitosanas comerciais que nós encontramos hoje disponíveis no mercado. Todos eles, esses três que eu comentei com vocês, são produtos inovadores e que isso pode trazer um benefício muito grande para a sociedade. Enquanto isso, outra pesquisa está sendo desenvolvida pelo laboratório, a nano quitosana na área de bebidas funcionais. Vale destacar que a equipe envolvida no projeto é multidisciplinar, contando com graduandos, pós-graduandos e professores de diversos cursos. É a pesquisa e a inovação por toda a UFPR. As inscrições do processo seletivo para novos moradores da Casa do Estudante Universitário já estão abertas. As vagas são destinadas a estudantes de graduação e pós-graduação que não moram em Curitiba. Os interessados precisam preencher um formulário pela internet e fazer o envio dos documentos necessários digitalizados via e-mail. O prazo para inscrição vai até o dia 20 de julho. As entrevistas acontecem nos dias 28 e 29 de julho e o resultado será divulgado até o dia 5 de agosto. A taxa de inscrição é de R$ 25. Para ter acesso ao edital do processo, é só acessar o site www.cupr.com.br. Durante o mês de julho, o Museu de Arte da UFPR terá uma programação especial de férias. O museu oferece visitas educativas para grupos interessados. As visitas duram em média duas horas e trazem contação de histórias, visitas a exposições, oficinas de arte e rodas de conversa. As atividades são para todas as fachetárias e a programação é específica para cada grupo de acordo com os seus interesses. O Musa fica localizado no Prédio Histórico da Santos Andrade. Os interessados podem enviar um e-mail para nucleoeducativomusa.com.br É pertinho, mais ou menos 80 quilômetros de Curitiba. A cidade de Antonina, no litoral do Paraná, receberá mais uma vez o Festival de Inverno da UFPR, nos dias 14 a 21 de julho. E quem quiser conferir o maior evento de extensão da Universidade de perto, a UFPR oferece transporte até a cidade. Fica de olho nas datas e horários. No dia 14, com a abertura do festival, o embarque tem horário especial às 18 horas. Nos outros dias, é sempre às 16 horas, em frente ao Teatro Guaíra. Mas não esquece de voltar para Curitiba. Tem ônibus todos os dias, em frente à Praça Coronel Macedo e Antonina, às 23h30. Quem estuda em Matinhos e Pontal do Sul, também tem ônibus. No dia da abertura, no setor litoral, o embarque é às 17 horas. E no Centro de Estudos do Mar, às 18. Nos outros dias, o embarque é uma hora mais cedo, às 16h no setor litoral e 17h no Centro de Estudos do Mar. O retorno para o litoral é igual ao de Curitiba, às 23h30, na Praça Coronel Macedo. O transporte é para estudantes e servidores da UFPR, que devem apresentar no embarque um documento com foto que comprove o vínculo com a Universidade. Lembrando que os lugares e os ônibus são limitados, então é bom ficar atento. Chegando lá, além das apresentações culturais, tem oficinas. As inscrições já acabaram, mas quem tem interesse nas vagas remanescentes pode fazer a inscrição em Antonina mesmo, na Central de Coordenação do Festival, que fica no Salão Baroquial da Praça Coronel Macedo, no dia 16, das 9h ao meio-dia. Esse ano, as inscrições são pagas. Os estudantes pagam R$ 10,00, público em geral R$ 30,00. Cotistas e bolsistas para o bem não pagam. O credenciamento é feito na Central de Coordenação também, do dia 15, das 16h às 19h e no dia 16, das 9h ao meio-dia. Quem já está inscrito nas oficinas pode pedir alojamento oferecido pela UFPR. Para conferir as informações sobre oficinas, alojamento e transporte, acesse o site da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, proec.ufpr.br barra festival 2018. Um dos pontos mais marcantes do festival são os espetáculos que acontecem em vários espaços culturais pela cidade. O Festival de Inverno traz, na edição desse ano, mais de 20 espetáculos, todos com entrada franca. No sábado, às 9h da noite, será feita uma solenidade de abertura do festival no Coreto da Praça Coronel Macedo. Logo em seguida, às 9h30 da noite, haverá uma apresentação no mesmo local da Orquestra Base de Corda, com Paulinho Mosca como convidado. No dia seguinte, a programação começa mais cedo, às 6h30 da tarde. Na Igreja São Benedito, tem a apresentação do Coro e do Madrigal da UFPR. O concerto reúne obras do período barroco e do período clássico. E logo após, tem a Orquestra Filarmônica da UFPR no Teatro Municipal, com o espetáculo Efemérides. Na segunda-feira, o grupo Obragem apresenta o espetáculo Céu de Valentim, às 8h da noite, no Teatro Municipal. A peça conta a história de um menino que recebe a visita de um anjo e parte em busca de seu pai na companhia do seu avô. Na terça, o Espaço Cênico Produções Artísticas apresenta a peça Para Não Morrer, no Teatro Municipal. A apresentação, que acontece às 8h da noite, é uma homenagem a mulheres de resistência e faz um resgate da memória. O espetáculo foi indicado ao troféu Graalha Azul. Na quarta, o grupo de MPB da UFPR faz uma apresentação no Teatro Municipal, às 8h da noite. O espetáculo é uma prévia de A Cara do Brasil, que abordará a diversidade rítmica e melódica da UMPB. Além do grupo, a apresentação tem a participação dos grupos Cinco Pé e Vidro e Corte. Na quinta-feira, acontece a apresentação Mulamba, que representa um grito de vozes silenciadas. O grupo é formado por seis mulheres que reforçam o protagonismo feminino na música nacional. A apresentação acontece às 9h30 da noite, no Coreto da Praça Coronel Macedo. Na sexta-feira, tem Tesser a Companhia de Dança da UFPR com o espetáculo Aquela Que É, às 8h da noite, no teatro. Depois, é a vez dos músicos de Antonina, a Orquestra Filarmônica Show, grupo tradicional na cidade, envolve instrumentos de sopro, eletrônicos, percussão e voz com repertório versátil. A apresentação acontece às 9h30 da noite, no Coreto da Praça Coronel Macedo. No último dia do festival, além de apresentações do grupo de teatro Palavração da UFPR e de blocos e escolas de samba de Antonina, às 9h da noite, acontece a solenidade de encerramento do festival e o show da banda 50 Graus. Lembrando que essas e outras atrações do Festival de Inverno 2018, você pode acompanhar aqui na UFPR TV e nas nossas redes sociais. Esse fim de semana também tem uma programação em Curitiba bem variada. Confira na nossa agenda cultural. O Subturbical, o festival de criatividade urbana, está terminando neste fim de semana, mas ainda dá tempo para aproveitar. Com o objetivo de refletir e aproveitar mais a própria cidade, o Subturbical propõe bate-papos e debates sobre democracia, felicidade, música, entre outros. A entrada é gratuita para a maior parte dos eventos. No site, você pode conferir a programação completa. No sábado, tem a apresentação do Coro da UFPR no Teatro da Reitoria. O espetáculo Handel e Mozart apresentam obras características da transição do período barroco para o clássico. A entrada é gratuita e os espectadores podem contribuir com o Leite Longa Vida ou em pó, que serão enviados para o Instituto Semeando a Paz. O Dia Mundial do Rock é no dia 13 de julho, mas aqui em Curitiba tem evento em homenagem ao Bom e Velho Rock'n'Roll no sábado. Mais de 30 bandas se apresentam em 4 palcos e em 14 horas de shows. As bandas Scalene, Motorrocker e Blindagem são algumas das atrações. A venda dos ingressos é online pelo Simpla e em pontos de venda que podem ser consultados no site. E a gente fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas na TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também acompanha o jornal pelo YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho